Caramba! O Grande Mestre vai chegar a qualquer momento! Ou será que o Grande Mestre já está aqui? Grande Mestre, obrigado por vir. Não agradeça ao Grande Mestre. É da vontade do Karatê que o Grande Mestre esteja aqui. É a frase mais legal que eu já ouvi. Quem você escolheu para representar o seu dojo? Eu, o Jeremy! Nossa, vamos, meu amor! Eu gostaria de expressar que é uma honra enorme para todos vocês assistirem a minha apresentação. Aplauso! Mãe! Foto! Sim, querido! Que zibito! É o mimadinho. Mas que garoto sem graça. Por que me trouxe aqui no nosso aniversário de casamento? Não, não, não. Eu ainda não terminei. Tudo bem, já chega. Ah, eu sinto muito, sensei. Eu só não consigo aceitar isso. Por que você escolheu o Jeremy? Porque ele é um aluno que traz muito para o nosso dojo. Muito o quê? Dinheiro! É, a família dele é podre de rica. Eles doam muito dinheiro para o dojo. É assim que eu mantenho esse lugar. E eu não deveria estar administrando um negócio. Então, espera. Você não acha que ele é uma pessoa melhor que eu? Não, é claro que não. Ele é uma privada. Jeremy! 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 Por que ele não me contou isso desde o começo? Porque você e eu somos amigos. E é exatamente isso que amigos fazem. Eles fazem coisas dolorosas uns para os outros sem explicar por quê. Porque eles sabem que os amigos deles vão entender. Não é assim que... Peraí. Somos amigos? Ah, você é meu dojo, irmão. Por que eu ficaria te pedindo para trazer tacos por mensagem? Não me manda mensagem. De quem é esse número, então? Não se esqueça. Amigos são sempre sinceros uns com os outros. É sério? Preciso parar de aprender lições de vida com programas infantis. Sou ignorante nos caminhos da amizade. Talvez você possa ser meu sensei da amizade. Seria uma honra. Ui, ui, ha, ha! Hã? Hum, é, isso, é, é, foi bom, foi, foi muito bom. Isso foi tudo, foi tudo muito bom. Foi, foi, uau, tipo isso, é, foi muito bom mesmo. Mas ainda não terminei. Isso, o grande mestre capitão a essência. Soco, soco, chute, chute. Muito bom, William. É, Jeremy. Eu declaro que este dojo aprovou ser digno da certificação do grande mestre. A vontade do Karatê acena novamente. O grande mestre tem que ir. Como ele fez isso? O grande mestre é como o vento. Ele não se limita às restrições físicas. Você não pode ir embora sem o grande mestre. É, ficou bom. Ficou mesmo. Vamos pegar uns tacos? Alguém me convidou pra comer tacos. Tá afim de também? Claro. Você quer ir tomar um sorvete? Não? Você quer ir colar umas notas de cem dólares no chão? Quer? Está bem. Planeta incrível e bom para morar Viajei o espaço e não dá pra comparar A terra é fofa, é o meu estilo Sabe, eu vou ficar aqui um tempo Neste planeta eu posso ter amigos E pegar muitos monstros nada vai me impedir Acho que vou chamar a terra de meu lar E se lembrar uns morrer E se lembrar um novo tempo E se lembrar um tempo E se lembrar um tempo Você quer ir até a terra de meu lar